Pois o Fast Poa Literária na escola é o assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo o idealizador, curador, diretor-geral do Fast Poa Literária, o Fernando Ramos, e também a arte educadora e produtora cultural, a Cristiane Cubas, que a gente estava ajeitando ali o microfone dela agora e entramos no ar assim, né, Cris? Cris, me conta, esse trabalho que tu faz com a arte educação nas escolas é mais ou menos o trabalho que tu realiza que vai seguir nesses dois dias agora, né? Mas queria que tu falasse um pouquinho, contasse um pouquinho assim desse trabalho. Então, a gente entende a literatura e a leitura como uma plataforma que o aluno vai se empoderar do mundo. E a partir disso, a gente interage com as atividades também que a escola já promove. Então, nessa escola que eu estou fazendo o trabalho, já existe uma atividade de capoeira, por exemplo. Então, a gente entende, por exemplo, que é muito legal entrar em diálogo com o professor de capoeira. A gente resolveu fazer uma plataforma de poesia nos muros, em que no mesmo dia a gente vai estar pintando um muro, uma palavra que eles... uma palavra. A gente demorou três meses para escolher uma palavra, para essa palavra significar para eles. Eles escolheram a palavra cuidado, porque a escola tem várias questões ali da própria comunidade deles, assim, que eles acham que a escola tem que ser melhor cuidada e o cuidado com os colegas, né? Então, isso reflete uma coisa ampla da relação social ali deles, né? Então, a gente vai fazer umas... são letras gigantescas, em que eles pintam dentro das letras. O Marcelo Pax, do coletivo Urbanoide, vai estar junto com a gente. O professor de capoeira também, dando a oficina. E a gente pintando esse muro. Então, a leitura... a gente entende a leitura, né? Esse processo de letramento como um processo cotidiano e de significado de cidadania, né? Um significado que é maior, que é o que a gente entende, nós como comunidade, né? Nós como seres produtores no mundo, né? E produtores artísticos, né? Porque a gente sempre eleva, assim, esse patamar, assim, né? Que nós somos seres sociais e seres capazes de promover a arte. Muito criativos. E poéticos, né? Usando sempre a arte. Essa experiência que começa amanhã, ela pode ser empregada, assim, em outras? Ela vai ser empregada em outras escolas? Tem... não está definida a data ainda, mas tem já uma segunda edição projetada para o primeiro semestre, assim que começar o ano leitivo. E em outras escolas públicas de ensino fundamental também. Então, vai... claro, vai ter... Nessa segunda edição, a particularidade trazida pela escola. O que a FESTIPOR vai continuar fazendo é oferecer as possibilidades e... De acordo com a realidade da escola, de acordo com o que ela faz. Com o que os professores trabalham, costumam trabalhar. No caso da Vila Lobos, a gente se reuniu algumas vezes, ouviu os professores e conheceu um pouco da realidade cotidiana e do que já é feito na escola. E a FESTIPOR vai somar, né? A tentativa é somar, levar outras vozes, né? Levar escritores que, às vezes, não é tão fácil e... Claro. E constante, assim, a presença dos escritores e dos artistas nas escolas. É um dado, assim, lamentável até, assim, pouco aproveitamento dos artistas em geral num trabalho em conjunto com as escolas, com os planos pedagógicos das escolas. Acho que era uma coisa que poderia ser mais difundida dentro das possibilidades. Claro, estou falando de uma maneira geral. Existem exceções e ótimas e positivas exceções que trabalham muito bem a arte, a música, a literatura e que são, que tornam a presença artística algo concreto e cotidiano, assim, do dia a dia nas escolas. Mas são exceções, em geral, carece dessa presença mais constante e dialogando com o plano pedagógico mesmo. Em quantas escolas vocês já estão inseridos? No teu trabalho, por exemplo, aqui no município? A gente já se articulou com 10 escolas através do projeto da Paradinha Literária, né? Que é outro evento que a gente faz mensalmente na Casa de Cultura Nari Quintana, que é um projeto parceria, inclusive, com a Festa de Poa Literária, né? Que realiza o Cabaré do Verbo, a Nossas Produções Literárias. Que é um projeto que é um circuito mini rotativo de oficinas. Tem uma oficina de contação de história, com livro e autora. Uma oficina de alimentação natural, com o coletivo Até o Talo, que é um coletivo de alimentação natural, de pesquisa de reaproveitamento de alimentos, de consumo consciente. E uma oficina de percepção artística, que a gente chama um artista ou do circo, ou da música, ou das artes visuais, para trabalhar a temática do livro, ou alguma questão do livro. A última experiência que a gente teve na Casa de Cultura, da Quinta Paradinha Literária, que a gente fez na casa, foi uma experiência muito legal. Foi com o livro da Leleia Guerra, o varal da Dona Mariazinha. Que a Dona Mariazinha, ela dependurava as coisas que ela queria mandar, que o vento levasse embora. Então, a Alissa do coletivo Eco Ecoa, fez umas letras que as crianças recortavam, e mini casinhas com o varal da Dona Mariazinha. Então, as crianças, elas assopravam o que elas queriam que levasse embora. E ali foi levado o medo, a tristeza. E naquele varal, naquela casinha, uma casinha que encaixava, então a criança colocava outra palavra que ela queria que ficasse, por exemplo, saúde, amor, respeito, e levava para casa aquela palavra com a caixinha fechada. É uma atividade para crianças em idade de alfabetização, né? Crianças pequenas. É infantil e infanto-juvenil. Vai dos 6 até os 13 anos. É bem o que vocês falaram, vai adaptando com a realidade da escola e da criança. Sempre com atenção focada numa turma, né? São turmas pequenas e dedicação total é praticamente o dia todo, trabalhando com elas de uma maneira lúdica e com essa sensibilização que a Cris falou. Então, amanhã e depois, né? Amanhã começa com a apresentação, inclusive, da Orquestra Vila Lobos. É, uma parte da orquestra vai abrir a Livra Vila, que é o nome da Feira do Livro da Vila Lobos. E vai até sexta-feira. Sexta pela manhã ainda tem atividade da feira. Tem, você tem oficinas, leituras de poesia, oficina de poesia e leituras. Adote um escritor com Mário Pirata também. E mais cirandas, contação de histórias aí com a Cris, oficina de poesia também. Nossa, cheio o dia inteiro. Muito obrigada, por hora, pela presença de vocês. Voltem mais pra contar depois das outras escolas aí, que vão ficar no aguardo. Eu tô aqui, ó, cheia de livros, os livros que vão estar amanhã. Obrigada a você pela sua companhia e lhe desejamos uma boa noite. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.